o cara do céu pessoal faz tempo que eu não venho aqui cara o cara do céu o cara do céu salve pessoal o elenai de vento e por aqui para mais um vídeo estou aqui na casa pessoal daí as mim uma mulher que foi cara um crime aqui bárbaro né que aconteceu um caso aí de possessivo um marido muito ciumento que acabou tirando a vida aí da própria esposa tá e desde então ela era muito apegada a casa aqui uma casa de frente para o mar e desde então ela assombra esse local só que eu já estive aqui eu já libertei esse espírito tá essa história dela e a das últimas vezes que eu vim aqui faz muito tempo eu vim ver também se o espírito do homem do marido né é está aqui ainda porque depois que ele matou ela ele tirou a própria vida também aqui dentro então a última vez que eu tive aqui eu gravei muitas manifestações agressivas e ele é um e ele é um e ele era um homem muito agressivo então eu acredito que o espírito dele também reina nessa casa pessoal tá então já deixa seu like aí porque essa casa aqui é pancada pessoal bora para o vídeo , um Elizabeth in the morning eo e então já falar isso aqui é o meu quarto do casal pessoal é um banheiro Botei uma câmera noturna lá Botei uma câmera noturna Cara, que presença aqui pessoal Que presença aqui cara Uma presença muito forte, desculpa a minha voz A minha voz está Bem ruim Há bastante tempo já Sinto muita presença na casa Um baita de uma casa Opa Barulho Meu Deus pessoal Quem está aí? Meu Deus Meu Deus Meu Deus pessoal Tem que me lhe 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 Ai Ah! Olá, olá, olá! Quem é você? Quem é você? Silêncio Vamos lá. Obrigado. Vou estar iniciando o Spirit Box, pessoal. Olá, esse aqui é o meu equipamento, se chama Spirit Box, a última vez que eu falei aqui foi com a Yasmin, e eu queria saber se o marido dela se encontra por aqui, porque ele tirou a vida dele aqui dentro, então eu acredito que essas manifestações que estão ocorrendo aqui agora, seja do marido. Você está por aqui? Eu estou aqui. Entendi. Por que você tirou a vida da sua esposa, uma mulher tão boa? Ciume. Para que ter tanto ciúme? Para que isso? Você se arrepende de ter feito isso? Não muito. Por que você não se arrepende? Assim ela será sempre minha. Você acredita ter feito isso? Ela não se envolverá mais com ninguém, aí ela será sempre sua. E você? Você não é muito inteligente, né? É, eu sou assim. Tá. E você não está nem um pouco arrependido? Nada mesmo? Sim. E o que você fica fazendo aqui ainda, nessa casa? Sim. Se a sua esposa já me arretei, eu encaminhei ela para a luz? Fico aqui tendo lembranças dela. Primeiro. Você fica aqui lembrando dela no seu mundo espiritual? Sim. Sim. Você cometeu um feminicídio, você já fez isso com outras mulheres? E quem pratica isso geralmente já tem um histórico não muito bom, né? Sim, ela não foi a primeira. Entendi. Mas essa foi a que você mais amou? Foi essa? Sim. Foi? Sim. Mesmo assim não está arrependido. Eu tirei a chance de vocês se encontrarem novamente no mundo espiritual, porque agora ela está um passo a mais que você, né? você ainda pode encontrar ela se eu libertar você. Se você se arrepender de tudo que você fez, eu peço para o anjo Gabriel descer aqui nesse exato momento e te ajudar a encontrar a verdadeira paz. Você quer continuar assombrando esse local aqui então? É isso? Sai. Sai. Eu corro perigo aqui? Corro perigo. Demais. Entendi. Entendi. Tá explicado? O que que você anda fazendo por aqui? Não muita coisa. Você é muito apegado ainda à sua casa, aos seus bens. Você é uma pessoa que tinha problema com bebida, que eu sei. Eu lembro disso que sua mulher falou. Um homem muito violento, agressivo. E não quer a libertação? Não. Tudo bem. Então, mesmo assim obrigado pelo contato e vou estar aqui finalizando o Spirit Box. Então é isso aí pessoal. Acabei finalizando o Spirit Box. Desculpa a minha voz. Olha lá. Tô rouco aí já faz mais de uma semana. Aí a gente não para de gravar, não para de falar. Sair de madrugada, pega sereno, chuva. Nunca melhora. Então para quem ficou aí até o final do vídeo, não se esquece aí de deixar seu like. Deixa seu comentário que é muito importante. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Tão junto. Tchau. Tchau. Tchau.